E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, eu estou aqui para trazer um novo projeto para vocês. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook. E nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros top de linha, com técnicas sensacionais. Então fica de olho no vídeo, a descrição desse profissional está aqui embaixo, na descrição tem todos os dados desse profissional. Fala galera das redes, Gustavo F. Silva aqui com vocês. Esclarecer hoje uma dúvida aí, que os seguidores têm perguntado. Dá para usar o rebolo na lixadeira comum, sem controle de velocidade? Dá, dá para fazer um acalmamento legal. Você precisa fazer uma adaptação no rebolo, você pega ele, a rotação é muito maior, então não lhe vem bruto, né? Vou fazer uma demonstração de como está o que eu uso aqui, depois eu vou mostrar como é que faz para deixar ele assim. Ó, ok. Logicamente, você pegou o rebolo novo, ele não vai vir assim. Se não, ele vai vir bruto. Então você precisa ajeitar ele. Vamos mostrar para vocês, esse rebolo aqui é novo, tá? Esse daqui é usadinho, que eu já estou usando. E esse daqui é novo, ó. Pode ver que está intacto. Ok? Então vamos colocar ele aqui, e eu vou mostrar para vocês ele novo, como é que ele fica. Então você percebe que ele fica pulando muito. Tá ok? Como é que resolve isso daqui? Você colocou ele na máquina, bloquinho de cimento aqui, ó, ou concreto do piso mesmo, uma pedra. Eu prefiro bloquinho de cimento. Você vai pegar ele aqui e passar no bloquinho de cimento, dessa maneira aqui, ó. Então, vamos lá. Então você passa ele no bloquinho de cimento, até você sentir aqui na mão que a vibração dele parou. E aí depois você volta aqui no porcelanato, ele vai estar afiadinho. E aí 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 Caso você acha que necessita Dá mais uma afiada, que ele ainda está trepidando um pouco Passa no bloco de cimento novamente E aí volta aqui na peça Então assim, o que acontece com o rebolo? Ele vem reto Porém você não usa ele reto, porque se você usar ele reto A parte da frente Ela vai ajeitar E a parte de trás vai levantar o esmalte Você usa sempre ele nesse ângulo aqui A parte da frente É que pega no porcelanato, a parte de trás não pode pegar Como ele vem reto Você precisa dar uma trabalhada nele Para ele chegar nesse ângulo aqui Porque se ele não chegar nesse ângulo Ele vai ficar trepidando Vai arrebentar o porcelanato E não vai ficar legal Beleza? Então, deixando essa dicasinha aí De como ajeitar o rebolo Para usar no porcelanato Dá para usar na lixadeira sim Tem gente que acha que não dá Que só dá na politriz Dá para usar na lixadeira Mas merilhadeirazinha de mão Fechou? Tamo junto Viram aí pessoal? Nosso grupo Azulejistas do Brasil Tem centenas de grandes profissionais como esse Com técnicas muito boas Para que você possa aprender cada vez mais a arte do acabamento E todas as semanas nós vamos trazer novos vídeos de novos profissionais Mostrando as suas técnicas Para agregar conhecimento aqui no canal Azulejista também Se você é azulejista ou pedreiro E quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil Aqui na descrição embaixo Está o link dos nossos grupos do Facebook Para você fazer parte Entra aí e se inscreve Beleza galera? Mais uma vez curta Compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Estou a uma nova matéria Valeu galera Abraço Fui! Fui! Obrigado.